Música 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 Cadu, conheces bem, quase à noite pela frua, enquanto a soca tem de boa, e a demoraia que ela tem, cadu, por onde vai? Se algum barco te avalou, nunca mais voltas ao caio, nunca, nunca, nunca mais. Música Canoa Por onde vai? Se algum barco te avalou, nunca mais voltas ao caio, nunca, nunca, nunca mais. Música